Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Leandro do canal da Source Games e hoje estamos aqui junto com o meu pai. Fala oi aí pai. Oi pessoal, beleza? E estamos aqui no moto A FUCA e vamos tentar conseguir coletar as sóias. Tá gente, então vamos lá. Vai cair onde? Tô caindo onde é o seu pai? Deixa eu entender qual time vai. Onde? Eita! Então você se vira com uma treta. E o cara caiu aqui. Vamos voltar. Para o Parque Cratasso. Eu sei, é claro que o Parque Cratasso foi até caro. Aqui agora eu não tô bom em me eliminar. Então nós dois juntos. Eu não faço. Eu tô bom. Eu to limito mais. Vou partir agora. Para ver os caras. Vem. O susto pra mim era um cara. Pra eu matar. Eita! Espirca. Eu só tenho um tom. Tem por aqui. Tem? Tem. 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 Muita éticaça. Letralhatura. E aí? Eu fui fechando e encontro um cara. Nossa, apaga essa minha cara. Aplansar a minha mateira é ruim. Aplansar a minha mateira é ruim. Olha. Tá procurando ele. Por causa que eu tive um Fistuto 2. Colocou uma armatilha. Olha pra onde vai. Olha pro teto. Ok. Peraí, peraí. Ele se assustou. Ele se assustou. Cai, 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 cai. Cai, cai, cai. Boa! Me revive, me revive. Falei que eu tava pra gente eliminar os caras? Cuidaram com uma armadilha ali. Sim. Peraí. Uma arma boa. Que susto pra mim tinha uma armatilha. Eu que preciso. Eu que preciso. Mas precisa mais do que eu, né? Tem um palão ali. Deve ser a nossa cura. Eu posso tomar ainda dois tiros. A não ser se o cara tiver arma ruim. Se ele tiver arma boa. Aí meu amigo saira. Faleci. Matei. Matei um na entrada da caixa. Vou pegar uma arma aqui. Colada. Vou pegar isso daqui. E vou me curar. Toma. 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 Você não se curou não? Não, não vou me curar não. Vai se curar sim. Não, você vai se curar. Você tá com menos de tanto que eu. Pode usar. Você pega o outro. Use você quem tá mais próprio. Ué, aí tu morre. Quem tá mais próprio. Quem tá mais novo precisa de proteção. Eita. Corre, corre, corre. Pai, é a paeira. Tá sim. Dois minutos pra ela ferçar. Ali, olha pra trás. Tá esse mofento. Olha, pai. Olha pra trás. Tá esse mofento. Tá sim. O primeiro ela é rápida. É assim que funciona. Uma arma boa. E... Aê. Só peguei. Pepe. Só peguei. Pepe. Pepe. Se a gente for uma das últimas. Uma das últimas. Se a equipe vai ficar. Aqui. A gente perde. Não. Não. Eu acho que a quantidade de... Não. É. É a última pessoa. Tem uma arma de carro que pode fugir. Se eles fugiram com todos os carros. Aí a gente perde. Quantos carros tem? Três. Três então. Tá tranquilo. Mais uma das últimas. Não é alguma coisa que tem. É isso. Peraí. Tem uma senha para essa direção. É, escura. Tem uma arma aqui. De pulsa. Deixa impulsa É o nome que é lá, né? É, deixa impulsador Agora vamo lá, vamo pegar um Eu tô em busca disso Opa, acertou o cara, acertou o cara Inmigo rastreado Atirei Acertei, acertei, acertei Agora fiquei mais pro no soco Pra cá fala mais fit o sépico pra você Vai, pai O cara concluiu a fuga Só tem um carro, pai Pelo menos não tem um Pô, eu só tirei o escudo desse cara ali Só até saiu a fita Não tem Eu acertei os tiros nele Tu sabe que eu sou frio de sniper Mas vamo pra outra partida Por causa que a gente eliminou um E fomos em busca de eliminar Mais do que uma pessoa nessa partida, né? Por causa que eu quero ganhar Não tem Então vamo lá Desbloqueei o de 78 Porque eu matei o cara com o kill Para minhas coisas é só de eliminação O próximo é Isso tá aqui É esse tiro Não posso Deixa eu ver aqui O meu é só eliminação E carregão só isso Então vamo embora Ah, o atemporal Beleza, gente Olha aqui Quanto cispé que eu só tenho Aqui, ó Tenho isso Tudo de cispé E tô quase conseguindo O topo Pra tomar o cispé, né? Pra conseguir liberar o atemporal Mais épico Mais alimentário Tá Então Parque Cratáfio de novo Matei um cara Tu matou um lá também Então eu não tenho o que reclamar, né? Do Parque Cratáfio Agora o meu bicho Ele foi matado Pelo menos dois Tu, se tu conseguir matar um Só fico feliz Um Opa Tá Ponto de construção Tamo no tanto Contra um Pro ação Sabe por quê? O cara é muito bom De construção O cara é muito bom Tem um perto Do Parque Cratáfio Mas eu não sei o que é que a gente cair De um cara Nesse lugar não Por causa De um objeto De um objeto Mas eu não consigo Matar dois Isso eu sei Vou cair Mas eu não sei o que é que a gente cair Mas tá mas esta escasse A gente Agora a gente cair Vai cair aqui tanto É Eu sei Talvez tu armado Que susto, pra mim era tu, não era pra mim era o cara, tu. Não, por enquanto eu estou tranquilo. Desculpa que isso aqui não está, tem um cara ali. Ué, bateu o cara. Foi, foi, foi. Corre, tenta, não. Pera aí. Eu vou matar ele. Vou matar, relaxa. A dupla dele, pelo menos agora eu sei que a dupla dele já está morta. Por causa que senão ele teria levantado, teria caído. Então, só fico mais tranquilo quanto eu passei dele. Porque ele é um pouco pro. Um pouco pro acessão, né? Agora. Faz sentido tu morrer pra ele. Porque ele é um pouco pro. Quase me matou. Quase me matou um cara pro também. Ou melhor, intermediário. Pera aí. Não, só ia por enquanto ainda não vou buscar não. Por enquanto foi em busca de pica. Depois só ia. Eu sei o cliente pra lá. Porque senão, só teria o rapaz do pé tá aqui. Opa. E o cara também tava com o cup. Aqui. Tá, ficou um escuto. O baú é mesmo. Sim, só foi lá. Tem uma questão no meu carro. E agora eu acho que eu só eliminei todos os caras da cidade. É, eu acho que... Todos e um só. Faz que só caiu um cara nessa cidade. Todos e um só. Tá precisando de um meio de cura aí. Sei. Eu sei. Eu sei. Tem lá no carro. Lá no carro você passa a ser. É duplo agora né. Mas a vontade. Antes era esquadrão. Era mais complicado. De repente dá pra ganhar. É. Opa. Agora fui em técnica e pescar três sóias. Tem uma sóia aqui. Você também. Estou no parque a Cretácia. é mais perto, deixa eu ver qual é mais perto não, não, deixa eu ver, calma ai calma, tira ai tira o mapa aqui ó, pode ser 83 esse aqui é mais perto, é de 79 vai vê se ela ta fora do mapa não tem é aqui, é o Yuri tem briga lá mas hum, esse é meu plano não, não um não dois carros um não né não, um carro já foi ah tá tem um carro no meio tem um carro no meio que lá é melhor que você ficar perto do carro por que? tu fica lá eu to perto de um carro também fica lá escondido e fica esperando quando o cara for pra lá tu mata tá, é aqui o carro tá perto da soia ah, então vai na joia esse carro aqui tá perto daquela soia ali a soia ali o cara tá com ela ainda não é ali? tá assim tá aberto, vai vai eu acho que... aquela ali ela tá longe não, não come ruim mais perto é... e tem um cubo aqui agora tem um cubo ali nesse lado é só por que eu saí de lá né se não estaria perto é mais fácil só que eu sei que tem um... vai nos caras então eu vou pros caras e os caras estão na soia ali eles estão construindo os caras estão construindo ali aqui no meu carro eu sei que você não... não, não, não não, não não, não não, não, não não, 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 não falta um carro só mas vai ser pro carro vai pro carro peraí que eu vou pra pica como eu prometi na verdade eu não prometi eu falei que eu vou tentar fazer 2 kills e fiz 2 kills como eu falei que eu ia fazer eu vi é que eu vi é que a porta eu vou usar o tecido só pra me matar acabou na munição eu tô indo pra terra safe segura peraí lembra que tem um... não, não lembro não ali é a soia ah eu falei que eu vou tentar pegar aquela soia não caí caí morri mas fiquei entre os quintos ué tá bom ah tá é calçatando nos caras que estão carregando soia mas gente conseguimos matar uns caras como eu falei eu prometi que eu ia matar 2 na segunda partida e eu matei eita primeira partida matei 1 segunda partida matei 2 fez tudo sentido mas bom pessoal chegamos ao final de mais um vídeo quem gostou comenta o like se inscreve no canal falei que estava ficando pro estou intermediário ainda mas estou quase ficando pro estou ficando pro pra cravar melhores vídeos pra vocês mas bom pessoal chegamos ao final de mais um vídeo quem gostou comenta o like se inscreve no canal forte abraço a todos e até o próximo vídeo fui